Hoje trago a vocês boas novidades sobre o melhor jogo de sobrevivência de 2023, o antigo parque Evo que mudou o nome para Mission Evo, um verdadeiro Rush Mobile que recentemente passou por uma grande atualização e chegou à versão 2.0. A pack 2.0 trouxe uma atualização no mapa que agora divide os biomas de forma estratégica, deixando desertos e florestas nos cantos enquanto o gelo fica no meio do mapa. Além das mudanças do posicionamento dos biomas, o mapa também ganhou uma nova ruína, que é chamada de Huanok. Ela está localizada no deserto e Huanok também é equipada com muitos zumbis ferozes e uma sala de cartão verde onde você pode conseguir recursos básicos. Servidor da Comunidade. Agora você pode criar e participar de torneios e até mesmo ganhar recompensas em dinheiro, basta participar dos eventos que aconteceram através do Servidor da Comunidade. Foi adicionado também a pack 2.0 um novo boss, o chefe chamado Coruja da Noite, o qual carrega consigo uma boa quantidade de loot. Mas como vocês já sabem, é melhor pensar em uma boa estratégia antes de você provocá-los, pois ele irá destruir você. Um novo veículo também chegou em Mission Evo, uma motocicleta que pode facilmente ser fabricada em uma mesa nível 2. É isso mesmo, uma mesa nível 2. A motoca vai levar você e seu amigo por todos os cantos do mapa o mais rápido possível. Adicionado alerta aos animais hostis e mudança em seu comportamento. Agora você pode ver quando um animal feroz quer fazer você de almoço. É melhor que você saiba correr bastante, porque eles não vão deixar você escapar. Foi adicionado também um marcador, que agora você pode usar para marcar a base inimiga e não esquecer o local, caso você queira visitá-los mais tarde, não é mesmo? Mas você também pode usar de várias outras marcações, como um loot escondido ou uma ruína específica e muito mais. Ember Coins, uma moeda que os jogadores podem trocar por skins raras e especiais. Você pode ganhar Ember Coins ao finalizar uma sessão em Emberlande, mas a recompensa só chegará para o primeiro, segundo e terceiro lugar. E só precisa sobreviver por 7 dias em Emberlande e estar em primeiro no ranking. Você é capaz de fazer isso, Platina? Além de tudo isso, ainda podemos contar com várias outras mudanças e novidades, como o efeito de armas, árvore tecnológica, movimento dos cavalos, otimização e muito mais. Mission Wave está repleta de soldados e sobreviventes prontos para a batalha. Você vai fugir ou declarar guerra, Platina? Você será capaz de sobreviver 7 dias em Emberlande? Se você gostou do vídeo, inscreva-se aqui e eu vou trazer um guia para iniciantes e guiar você até o último dia de batalha em Emberlande e você não vai perder nenhum vídeo.